Pancadão GDZ 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 Pode achar que tá normal A cobrança vem do natural Os gostos tão de antecipar o fim Vou sorrir, tô em descaso por aí Aproveitar o mundo, ser feliz E sem ser um cartaz a mim é Diz aí, os amigos vai cantar nilí Alguma geral vai tá aqui Se não for nós que vai ser quem Amei, deixa a fila todo desigual Cais portas do sol os leal Deixar na plaga as coisas Se é caô, pode achar que tá normal A cobrança vem do natural Os gostos tão de antecipar o fim Cais portas do sol os leal Deixar na plaga as coisas Se é caô, pode achar que tá normal A cobrança vem do natural Os gostos tão de antecipar o fim Agora você pode acompanhar o bancadão GD som no nosso canal no Youtube Inscreva-se já Pensar pros meus todos igual Traz portas do sol os leal Deixar na plaga as coisas Se é caô, pode achar que tá normal A cobrança vem do natural Os gostos tão de antecipar o fim Vou sorrir, tô em descalço no garí Aproveitar o mundo, ser feliz E sem ser um cartaz a mim é Diz aí Os amigos vai cantar lili O mais geral vai tá aqui Se não for nós que vai ser quer Amém Se é caô, nós somos de igual Cais portas do sol os leal Deixar na plaga as coisas Se é caô, pode achar que tá normal A cobrança vem do natural Os gostos tão de antecipar o fim Se é caô, pode achar que tá normal Cais portas do sol os leal Deixar na plaga as coisas Se é caô, pode achar que tá normal A cobrança vem do natural Os gostos tão de antecipar o fim A maior estrutura reggae no Piauí Fancadão GD Sol Fancadão GD Sol Quando eu te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo não é fingido Deposita a fé no poderoso que tu vê Ele orienta e ameaçou a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maluqueiros Acredita Naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor Acredita Naquele que sempre te ajudou Senhor Acredita Naquele que sempre te abençoa Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor Acredita Naquele que sempre te ajudou Senhor Acredita No mundo de franquete No mundo de franquete No mundo de franquete No mundo de franquete Quando eu te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo não é fingido Deposita a fé no poderoso que tu vê Ele orienta e ameaçou a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não Mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses valores Acredita Naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor Acredita 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 Naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita naquele que sempre te deu valor, naquele que sempre te ajudou, Senhor, acredita Agora você pode acompanhar o Pancadão GD-Som no nosso canal no Youtube, inscreva-se já E ela vem jogando a rapa, a pressão, a qualidade e a energia da melhor potência do Biauí Pancadão GD-Som É só capucada no barraco da favela A maior estrutura leg do Piauí, Pancadão, GD Sul E ela vem jogando a rapa Eu sou eu, fita da galáxia E o caixão perfeita me encaixa Pobre de novo, fita da galáxia Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela Agora você pode acompanhar o Pancadão GD Sul no nosso canal no Youtube Inscreva-se já! Pancadão GD Sul Pancadão GD Sul A batida inconfundível do reggae Só com a equipa DJ Pico Pode anotar Anota aí Que nós vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir com humildade pé no chão Sair comemorando e fazer festa no morrão Sou sujeito homem, inspiração pra molecada Mas vai por onde, seja qual for a caminhada Vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos que vete se realizando E os menores tumultuados com as carenaches Quero dar uma melhora lá pro meu coroá Que a minha mãe é milionária e nunca mais safá Queria mesmo é ver os tutais de fogo E que esteja um bom lugar Sempre vai ficar nas demoras O peito chora só de levar Porque é sucesso Porque é sucesso Uma viagem bem moda Um dia nós vai se trovar Na sala de quem bate De outros amigos que não vão mais voltar Mais um dia nós sem trovar Para isso na maldade Eu só peço que Deus venha me ligar E ele vai dos pilantar Ele vai dos pilantar Flank DJ O maior DJ de Black Jopai é de rap Do Brasil Pode anotar Anota aí Que nós vai ser campeão Pode rir Mas não desacredita não Vou conseguir Com humildade pé no chão Sair comemorando E fazer festa no morrão Sou sujeito homem Inspiração pra molecada Mas faz por onde Seja qual for a cabeça Vou fazer meu nome Sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra quebrada Quero ficar rico Logo esse ano Quero poder ajudar Minha comunidade Ver o sonho Dos pivetes se realizando E os meus motos mutuados Quase cara é macho Quero dar uma melhora Lá pro meu coroá Ver minha mãe milionária E nunca mais safar Queria mesmo é ver Eu escutar esse povo E que esteja em um bom lugar É É O que que vai ficar na demora O peito chora só de levar E que vai ficar na verdade E o cabelo Ou de um bom lugar Uma viagem tem prova Que essa horas mais respeitada E ali Um dia Nós vai se trovar É Quero que bate E os amigos Que não vão mais voltar Faz um dia nós se trova Quares na maldade Eu só peço que Deus é amigar E ele vai desfilando A maior e melhor estrutura rédea do Rio e Pista na África Cantadão de Gênesol, a número um no coração da maçareira